MANGANGÁ MANGANGÁ O voo contra o pão Tem um ferrão danado Como o bicho vai mal É tão pequenininho Tão engraçadinho Mas é pior do que contra coral MANGANGÁ da barriga amarela Bicho é valente, bota o prata Bicho só atacando a vela Toma cuidado com a ganga MANGANGÁ na barriga amarela Não bota nada de nada E o bicho só atacando a vela Coitado com a ganga Só MANGANGÁ 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 Toma no fundo um pau Tem um ferrão danado Como o bicho vai mal É tão pequenininho Tem um engraçadinho Mas é pior do que contra coral MANGANGÁ MANGANGÁ na barriga amarela MANGANGÁ 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 E o bicho só atacando a vela Toma cuidado com a ganga MANGANGÁ MANGANGÁ na barriga amarela MANGANGÁ MANGANGÁ E o bicho só atacando a vela Toma cuidado com o bicho de agar Toma cuidado com o bicho de agar Toma cuidado, toma cuidado Com a wegá na barriga amarela O c Finnons Simão!